Estamos presentes aqui na feira da BF e está sendo maravilhoso esse evento pra gente. A gente está com uma proposta bem interessante, todos os clientes estão entendendo a nossa proposta de negócio, nosso modelo de negócio é diferenciado no mercado. Nós mesmos fabricamos, como a gente sempre fala, não tem corante, não tem saborizante, produtos de alta qualidade. A franquia dá um suporte legal, deu um bom suporte na pandemia também, então tudo que eles puderem fazer pra ajudar a gente, eles vão fazer. Nossa parte, a gente saiu maior do que entrou da pandemia, então a feira vem aí pra coroar essa nova fase de expansão, focando em ser a maior rede de açaí do Brasil. Música